E isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsum Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar dos jogos da PS Plus Extra e Deluxe de novembro de 2023. Sim, é hoje a liberação dos jogos e sempre que chega a data de liberação, eu trago para vocês um vídeo para relembrar a vocês da data dos jogos, quais são os jogos que estão chegando, quais são os jogos que estão saindo, também quem tem direito a baixar esses jogos, como funciona essa assinatura e que horas está previsto para ser liberado. Então se você curte esse tipo de vídeo, já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. E bem, se você está ligado aqui no canal, sabe que o catálogo da PS Extra e Deluxe é rotativo, todos os meses entram jogos e saem jogos do catálogo. E nesse mês de novembro nós temos uma adição de poucos jogos ao catálogo. Começando aqui por Teardown, que já está disponível inclusive para você baixar e testar, já fiz vídeo inclusive aqui no canal desse game, que é exclusivo de PlayStation 5, um jogo ali onde você pode destruir praticamente tudo, até bastante divertido, e seria a grande adição desse mês porque é um item lançado já direto na assinatura, foi direto no Day One na assinatura e está aí já disponível. Temos também Dragon's Dogma Dark Edition, que é um port do PlayStation 3 para o PlayStation 4, um bom jogo de RPG, contudo sem legendas em português. Mobile Switch Gundam, mais um jogo aí da franquia Gundam chegando no catálogo. Dead Island Riptide Definitive Edition, PlayStation 4. Super Liminal, PlayStation 4, PlayStation 5. E o Den Chronicle Rising, PlayStation 4, PlayStation 5, um bom jogo de RPG, deu uma chance a esse game, que inclusive tem legendas em português se você curte jogos de RPG. E Nobunaga Ambition, que sinceramente é um jogo que aqui para a galera do ocidente não vai ser nada tão interessante na minha opinião. Essas são as adições do catálogo Extra, para assinantes do catálogo Extra. Mas também temos algumas adições para o catálogo Deluxe. Quem é assinante da Deluxe tem acesso a todos os jogos do Extra, ou seja, todos que a gente citou anteriormente, mais esses que também estarão entrando. Grandia para PlayStation 4 e PlayStation 5, um clássico jogo de RPG do PlayStation 1, que foi trazido aí para Play 4 e Play 5. Jet Moto, PlayStation 4 e PlayStation 5. Up, PlayStation 4 e PlayStation 5. Clonoa, que é um clássico, e ficou muito bonito essa nova versão aí do Clonoa para Play 4 e Play 5. E Parapa The Rapper, que é outro jogo rítmico, muito legal, fez muito sucesso na época também do PlayStation 1. E eu mesmo quero revisitar esse jogo. Então essas são todas as adições que estarão entrando hoje, excluindo o Teardown, que já está liberado no momento que esse vídeo está saindo aí para vocês. Mas não são só notícias boas, também temos jogos deixando o catálogo hoje, dia 21 de novembro de 2023. E são eles, My Time at Portia, Gianna Sisters, Ace of Sea Food, Momodora, que para mim é um dos melhores jogos dessa lista que está deixando o catálogo, Conectank e Dandara, um jogo brasileiro também pouco conhecido, bem interessante também. E se eu quiser aproveitar que esses jogos estão saindo e adicionar a minha biblioteca rapidinho, ele continua sendo o meu quando ele sair às 3 horas da tarde do catálogo? Não. Infelizmente, quando ele deixar o catálogo, mesmo que você tenha baixado o jogo na sua biblioteca, ele vai aparecer um cadeado e você vai perder acesso ao jogo. Funciona como se fosse qualquer outro serviço por assinatura. O jogo fica ativo enquanto estiver no catálogo ou enquanto você tiver uma assinatura ativa. Mas se você foi logo agora de manhã para baixar o Dragon's Dogma, observou que os jogos ainda não estão liberados no catálogo. Inclusive, o Dragon's Dogma, que é um dos melhores jogos da lista, está por R$25,00 em promoção. Sim, esse jogo está sempre muito barato e as adições nesse mês foram bem abaixo do esperado. Contudo, não estão liberadas até o momento, exceto o Teardown, que já está liberado no catálogo extra para quem quiser aproveitar. Mas todos os outros jogos, infelizmente, não estão ainda adicionados. Então, que horas os jogos devem ser adicionados? Se a gente tomar por base os jogos que estão saindo, os jogos vão deixar o catálogo às 3 horas da tarde. Então, a gente já sabe que no máximo, às 3 horas da tarde, os jogos serão liberados. Contudo, pela minha experiência aqui no canal, eu imagino que entre 1 hora e 2 horas os jogos serão liberados. Muito provavelmente, 1 hora em ponto. Se não for 1 hora em ponto, vai ser 2 horas em ponto. E se não for 2 horas em ponto, na última instância, vai ser as 3 horas em ponto. Mas acredito que a 1 hora eles vão liberar os jogos. Eu fiz uma enquete lá na Naba Comunidade para saber o que vocês acharam dessas adições. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 750 votos sendo 2% excelente, 5% bom, 13% regular e 80% que isso, Sony. Inclusive, fiz um vídeo com esse título aqui, questionando algumas atitudes que a Sony tem tido aí com relação à sua assinatura. Eu também achei uma lista bem ruim nesse mês. Mas, se você ainda não deixou o seu voto, dá tempo de passar lá na Naba Comunidade e também deixar a sua opinião. Mas bem, galera, vídeo rápido só para lembrar a vocês que é hoje a liberação dos jogos. Também tentar esclarecer algumas dúvidas que sempre ficam aí pendentes com a galera. Mas, se você ainda ficou com alguma, deixa nos comentários. Vamos trocar aquela ideia que a gente está sempre se ajudando aqui no canal. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like ainda. Não esqueça de ter uma ótima hora para isso. Ainda dá tempo de deixar o seu voto lá na Naba Comunidade. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu! Fui, galera!